Eu não vou ouvir dançar, mas eu estou todos ouvindo as aplaudas calorosas. Faz muito bem o nosso coração, como eu já disse. Vocês podem ver que eu tenho aqui jovens, e eu tenho, não tão jovens, bom, eu sou jovem, eu tenho 8 anos. Eu tenho um problema, não é? Mas eu tenho 18, mas não tem. Mas eu costumo dizer, gente, que a dança é para todas as casas. Enquanto nós estamos dançando, estamos nos reunindo às quarta-feiras para poder trazer uma espetácia para vocês e para outros lugares. Não temos tempo para ficar doente, não temos tempo para dores, não temos tempo para tristeza. Então, é muito bom, eu costumo dizer sempre, que a braça e a dança, seja ela qual for, as pessoas falam, ah, eu gostaria, eu não tenho companheiro, eu não tenho companheira. Qualquer tipo de dança, existem vagas que não precisa de ter o pássaro. Então, levem esse viso para casa hoje, esse evento que vocês estão vendo aqui. Nossa próxima dança, chama-se Clarinetes Sour Bosca. A tradução seria O Pequinto, A Magia da Polka. E ela é dançada principalmente no rino. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?